Música Já passaram pelo nosso canal o Honda Fit EX e o Honda City EX L 2018 Se você ainda não acompanhou, passe no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like Agora temos o Honda Civic versão Turin 2018 Acompanhe comigo o test drive Música 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 O Honda Civic Touring traz motorização 1.5 Turbo CVT, que desempenha 173 cavalos de potência e 22 kg de torque O design frontal traz bastante esportividade Com essa grade cromada com o logo centralizado Margeado pelos faróis com luzes e LEDs Assim como nos faróis de neblina Que estão aqui acompanhados dessas molduras pretas Ainda temos aqui os sensores de estacionamento Essa versão não traz mudanças tão expressivas Mas uma coisa bacana com que a marca se preocupou Foi com a segurança das pessoas Isso porque o capô traz a tecnologia ACE Que é feito para deformar em caso de acidentes Principalmente com pedestres Dentro da esportividade o modelo traz Rodas de liga leve e aro 17 Teto solar Retrovisor na mesma cor da carroceria E o detalhe preto com repetidor de seta Detalhes em cromo Assim como a maçaneta E uma coisa legal é que o acesso É através da presença Eu estou com a chave no bolso E mesmo assim eu abro sem problemas Para fechar basta eu se distanciar Que ele por si só fará isso O design da traseira ficou bem interessante Com essas lanternas em LED De formato boomerang Que se estende até a tampa do porta-malas Esse estilo de lanterna Dá uma robustez maior ao veículo Que ainda conta com Os sensores de estacionamento Os refletores de segurança E a moldura preta Assim como na frente A abertura do porta-malas Se dá através do botão na tampa Ou mesmo da chave A sua capacidade é de 519 litros E aumenta se os bancos bipartidos Forem rebatidos Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês A primeira geração do Honda Civic Foi feita em 1972 A quinta geração Foi a primeira vinda para o Brasil Em 1992 Cinco anos depois A sexta geração Foi a primeira produzida no Brasil Na fábrica de Sumaré Em São Paulo Como este aqui Produção Coloca as imagens de todas as versões Ao longo do tempo Que foi a primeira vez que eu estou contendo A sexta geração Conceito Comenceito Comenceito Se inscreva no canal. 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 O ar-condicionado digital de duas zonas é controlado através da central ou painel que permite a mudança de temperatura individual para motorista e passageiro. O volante multifuncional ligado à central multimídia traz, entre outras funções de comando, o controle de computador de bordo, piloto automático e pedal shifters. O volante traz revestimento em couro, assim como os bancos e parte das portas. Também nota-se detalhes em aço escovado em todo o painel, volante e portas. A maior parte do acabamento do console, no entanto, é em plástico macio. Esse foi o teste drive com o Honda Civic Turin. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva nas nossas redes sociais. Revista o ZAC News no Facebook e no Instagram. Até a próxima!